Fala pessoal, Shark e Tuchinara chegando pra mais uma Batalha Fantástica aqui no canal E hoje pessoal, quem mandou o replay pra gente foi O Pokémon Trainer Boss E ele mandou assim pessoal Monotype Ice dando pau em um Mono Water com Nine Tastes de Alola Mega Gleli, Cryogonal, Mamoswine, Revile e Black Kylen, Fusion Bolt e Freeze Dry atropelando tudo Mandou o replay pra gente, teve 13 likes Então Pokémon Trainer Boss, muito obrigado aí pelo seu replay E vamos ver aí o seu Mono Ice arrebentando o Mono Water rapaz O louco E o time do adversário aí tem Um Manif, um Mega Sharpido pelo jeito Pelipper, Kindra, Seismitoad e Azumarill contra o time Mono Ice Que o cara já falou como é Então vamos deixar a velocidade normal e dar play music off Vai começar o Ice Kurama Contra o Pelipper A chuva vai ficar em campo porque o Pelipper é mais lento Então a Kurama vai sair agora e vai entrar o Kyurin Que pelo menos existe, é o Scald O problema que poderia ter dado o Burn Mas por sorte o cara deu e o Turn Vai entrar agora o Kindra O Kindra é muito perigoso, velho Mas vai dar o Double Vai ir pro Seismitoad aí prevendo o Kyurin Scarf com o Fusion Bolt provavelmente Então, mas mesmo assim o Kindra seria mais rápido por causa da chuva, velho Mas enfim, o Ice Kurama agora vai entrar em campo Tá na vantagem porque o Freeze Dry vai ser 4 vezes super efetivo no Seismitoad O Seismitoad aqui vai cair E vai entrar agora o Mega Sharpido em campo Vai Mega Voli de prima e ficar mais lento do que o Kurama Então Você deu o Protect na hora errada, rapaz O Moonblast Jason vai sair, mas não vai pegar o Sharpido porque ele protegeu Mas agora o Ice Kurama é mais rápido Ou não Vai tomar o Waterfall Não vai... Vai tomar o Flint, puta que azar Eu já ia falar que não ia, mano Aí agora o Kurama vai ter que sair Vai entrar o Mammuzine Tomando o Waterfall também Quase vai morrer pro Sharpido E o Hale vai dar um pouquinho mais de dano nele O Mammuzine agora vai dar o Ice Shard só pra dar um pouquinho mais de dano antes de morrer O Sharpido vai dar o Crunch e finalizar o Mammuzine E vamos ver quem entra pra enfrentar o Jaquetinha, velho O Jaquetinha tá arrebentando o time do Pokémon Trainer Vai entrar o Kyurem, ok? O Kyurem vai ser mais lento, exato Tomar o Crunch Não é um Treat K.O. A não ser que seja um Rogue muito grande Mas o Fijabolt vai matar o Mega Sharpido Agora vai entrar O Menef em campo O Menef deve ser mais rápido que o Kyurem Vai dar Psych que não vai matar porque é o Kyurem Black O Kyurem Black vai dar outro Fijabolt E vai finalizar o Menef também Agora vai entrar em campo Ah, o Hale também parou É uma coisa pra se ver O Pelipper vai entrar em campo e acertar o Drizzle Isso é muito bom no caso da Kindra O Fijabolt vai finalizar o Pelipper Que não era o Focus Session Ele deve ser a... O item que aumenta os turnos de chuva O Kindra vai entrar em campo Agora tá muita ameaça pro time do Pokémon Trainer Vai dar um Draco Meteor E vai acertar o Cryogun Que aguentou muito bem O Kindra vai baixar o Special Ataque dela Vai ter que sair de campo Vai entrar O Azumarill É a última jogada, velho E o Freeze Dry Freeze Dry aí Vai tirar muito dano do Azumarill Que só deu o Aquajet Finalizou o Cryogun Mas a essa altura É GG Porque o time de Hale vai arrebentar Freeze Dry Fusion Bolt Ajuda muito pra jogar contra time de... Ah... Time de Mono Water, velho Mono Ice fica muito em vantagem Cê é louco Aí agora o Revion entra Dá esse Shard no Azumarill Dá no Coffee na Kindra E é GG, velho O Aquajet ainda vai... Ah, ele nem deu Ice Shard Ele deu o Pursuit direto Pra ele ver numa troca O Azumarill vai cair O Ivaia vai tomar dano Pro Life Arby Agora vai entrar a Kindra A Kindra não vai ser mais alta Porque o Ivaia O Ivaia vai dar um no Coffee Vai dar um crítico ainda E vai ser GG Mono Ice Arrebentando o Mono War Que teoricamente era pra resistir, velho Mas quem disse que resiste Não resiste não, mano Freeze Dry é um golpe muito bom E o Cover do Cutie também é ótimo, velho Ele no Mono Ice Rapaz, bicho perigoso Demais, demais, demais Então Pokémon Trainer Muito obrigado aí Pela sua batalha, pessoal Essa foi mais uma batalha fantástica De um fantástico Treinador Pokémon Tchau